beleza que a gente fala é que eu ganhei três vezes mais um dia de caminhão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, bora ver se... Eu não vou apagar esse jogo tão cedo, hein? Esse jogo vai dar pra não botar. Esse vai botar, galera. Jogo de caminhão. Esse vai... Esse vai lá. Aí vai aparecer essa foto desse caminhão aqui. Essa foto depois eu te mostro, galera. Eu vou indicar vocês como eu baixei. Eu vou mostrar pra vocês como eu baixei. Não trago. Não trago. Não trago. É, quer ver que é o vírus? Não, eu não vi. Tá trago. Tá alegando demais, galera. Tá alegando demais. Eu não senti muito. Não tem muitonak. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha ele com a tropação. Se você quer jogar assim, se inscreva no canal aqui. Se inscreva no canal. 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 Galera, esse vídeo está ficando por aqui. Se você tem gostado, deixe o seu like favorito. E fui, fui.